MÚSICA Estamos de volta com um jogo rápido aqui pra vocês Hoje com o Luan Rodrigues Luan Rodrigues, o nosso atleta do Flá Basquete Pra falar um pouquinho sobre a vida pessoal dele, os gostos, né? Luan, tu tá preparado? Claro Então bora lá, comida favorita? Camarão Se você não fosse atleta de basquete, o que você seria? Camarão Se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que seria? Com muita coisa que tem que mudar, é o melhor que o tipo Citar uma aí Uma mania Você tem muitas manias? Pode ir citando aí Ah, foi a única Então... E outra? Não sei lá, a pessoa vai amar Não é confortável, mas ensina seus filhos a treinar de boa maneira Que tipo de música não entra na tua playlist de jeito nenhum Rock Te entendo Se você tivesse que comer uma única coisa pro resto da sua vida, Luan, o que que seria? Ah, sim, é o básico, né? Um ídolo no esporte E um ídolo na vida? O dia mais feliz da sua vida foi? Um dia mais feliz da sua vida Você tem um mês, né? Que eu vi lá no Instagram Se você fosse invisível por um dia, o que que você faria? Eu fofocar Ah, fofoqueiro Um sonho no esporte? É, pegar a seleção brasileira E um sonho na vida? Sim Melhor comida que você já fez? Arroz, sei lá Coleciona alguma coisa? Não Nada, nada E uma decisão, o que que você prefere? Acertar uma cesta no último segundo ou acertar todas as bolas de três? Acertar a bola no último segundo, só pra ganhar o jogo O que que você mais gosta de fazer? Ser carioca ou o que que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Ah, eu tô falando Não vivo sem Não, pode falando Sem água É isso, tá tudo bem E por último, uma música que você cantaria no karaokê Chegou até o momento de brilhar, Luan Então eu vou me despedindo, tá? Enquanto você vai pensando aí A gente finaliza com você cantando então Nação, um beijo Luan, obrigada Flá TV é mais Flamengo pra você contigo Vai, 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 vai Não adianta nada Não adianta nada Me amar contra a maré Vai, vai, vai Quem canta, quem canta? É isso Valeu Obrigada Inscreva-se 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri